Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito esportado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. Para o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta. E eu, André Raí. Nós somos do programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos um convidado especial, que é o Kaique Assunção. Ele que é o diretor da Companhia Teatral Mensageiros. Nós teremos também os melhores, as melhores músicas espíritas da semana e o horário de algumas mocidades, no Mocidades em Ação. E no programa de hoje, nós estamos aqui com um convidado especial, que vai falar sobre duas peças importantes. Uma é o musical Renúncia e a outra é a peça O Céu e o Inferno, parte dois. Olá, Kaique. Bem-vindo novamente ao Espaço Jovem. Olá, olá a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Olá aos dois prezados, colegas que já se apresentaram e estão aqui. Mais uma vez, é um prazer estar nesse programa, né? Vamos lá falar dos trabalhos. Kaique, como é que surgiu a Companhia Teatral de Mensageiros? Na verdade, é só mensageiros. É uma loucura minha, tá? Eu fazia parte de Mocidade Espírita, Centro Espírita Mudar de Amor, na década de 90. E eu já fazia teatro, né? Eu vim, uma família, por parte de pai do meu artístico. Eu nunca falei muito sobre isso, tem até gente famosa. E aí eu já fazia teatro, eu era ator desde os 13 anos. E aí quando eu me tornei espírita, as atividades da Mocidade começaram a bater com as atividades teatrais e eu percebi que eu precisava escolher entre um e o outro. Escolhi a Mocidade Espírita. Um ano depois, esse 1997, a diretoria da casa naquela época pediu que a gente fizesse mais umas pessoas que tinham iniciação teatral, que fizesse uma peça, obviamente espírita, né? No centro, pra que arrecadasse alimentos. E aí a gente escolheu há dois mil anos, eu tinha acabado de ler. E aí fizemos há dois mil anos, em dezembro de 1997. Mas essa não é a fundação da Companhia Teatral Mensageiros. Era um outro grupo teatral da casa e tal. E aí eu vi muita força. Porque, assim, o teatro comum, conquanto seja respeitável, não me dizia muito, sabe? Muitas vezes eu saía do teatro, mas que eu tinha feito, sei lá, um trabalho de varrer, que é muito nobre, mas um exercício apenas de repetição. Eu não achava que eu fazia diferença no que eu passava com o teatro comum e na peça espírita, não. Eu simplesmente me realizei com aquela mensagem e tal, a reação das pessoas maravilhosa. E a gente lutou no ano seguinte pra fazer há dois mil anos. Peça lindíssima. Aí entra que a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Que no início do grupo a gente tinha uma questão musical que tá retornando. O jovem, né? Aí fica aí já com o programa Espaço jovem, gente. Eu tinha 17, fiz 18 anos nessa época. Conseguimos o teatro João Caetano pra estrear dois mil anos. De vez em quando tem gente que eu encontro que lembra. Eu coloquei um coral. Imagem de vinte e até eram cinquenta pessoas em cena ao todo. Coral do Humildade e Amor, na época que tinha CD lançado. E foi maravilhoso, né? Foi assim que o grupo surgiu, vinte e um anos atrás. Há dois mil anos, no teatro João Caetano. Um pouco antes a gente já tava se apresentando em centros, que a gente também começou muito de baixo. Eu comecei indo nas Casas Espíritas, fazendo monólogo sobre a dois mil anos pra me apresentar. Posso dizer que o trabalho começou muito de baixo em todos os sentidos, tá? Muito mesmo. Mas enfim, assim que surgiu. Kaique, você está agora na produção da peça do musical Renúncia, baseado na obra de Chico Xavier. Como é que tá toda essa produção dessa peça? Como é que surgiu a ideia de tá fazendo essa peça? Então, na verdade, assim, faz parte do pacote, junto com Paulo Estevam, que é o musical que a gente apresentou ano passado. A gente, ao longo dos anos, apresentou todos os romances do Emmanuel. Acabei de falar do há dois mil anos, depois apresentamos, cinquenta anos depois, Aver Cristo, Paulo Estevam, Renúncia. E em 2017, eu decidi fazer uma renovação, porque Paulo Estevam já tava em cartaz há quantos anos? Há dois mil anos idem. Então, eu comecei a ter a ideia de, digamos assim, ressuscitar aqueles primeiros tempos que tínhamos músicas e tal, pra inserir, né? Eu não tinha experiência nenhuma com musical. Eu, na minha vida artística, eu nunca tinha feito musical, não cantava. Agora eu estou aprendendo de um ano pra cá, acho que eu já evoluí bastante, segundo dizem, né? E, então, a ideia era fazer. Vamos, então, pegar essas peças que a gente já faz e renovar. E a primeira ideia foi Paulo Estevam. Na verdade, quando a gente pensou em Paulo Estevam como musical em 2018, a gente ficou entre Renúncia e Paulo Estevam. Falei, vamos fazer o seguinte, Paulo Estevam é mais barato, que é todo mundo pobre, maltrapilho, tudo só apóstolo, a gente já tem esses figurinos. Renúncia não, renúncia se passa num meio aristocrático na França e na Espanha. E acho que todo mundo que assiste minhas peças sabe que os figurinos são sempre lindíssimos, né? Então, na verdade, assim, resumindo, além de ser uma história belíssima, que eu adoro, a gente tá fazendo uma readaptação de Renúncia. Ah, eu já assisti, as pessoas falam muito isso. Com Gerson, anos atrás, esqueçam, a adaptação é nova, figurinos novos, direção nova, elenco novo, e tem o peso de ser um musical, o que por si só já imprime uma outra marca no resultado final do trabalho, é muito natural. Então, assim, assistam de novo. Além que, repito, Renúncia é uma história lindíssima, mas a gente procurou até puxar um pouco de outras vidas, umas coisas, informações espíritas que estão no livro, de maneira subjetiva, e a gente colocou isso de maneira mais contundente. Tá aí uma outra questão que começou com Paulo Estevam, né? São peças espíritas, não obstante serem romances históricos. E quando eu refiz o Paulo Estevam ano passado, que aliás é uma peça que evangélicos e católicos sempre assistiram e amavam, a gente decidiu fazer uma mudança em Paulo Estevam. É uma peça espírita que seja espírita. Porque tá lá no livro, também de maneira subjetiva, que o Estevam é que dita as mensagens a Paulo. É uma psicografia, uma inspiração, dependendo do momento. E eu coloquei isso no musical. E é engraçado, porque aí, evangélicos continuarem a assistir, mas alguns já serão de lá incomodados. Mas, peraí, aquilo ali é um fenômeno mediúnico. Não é isso que tá na Bíblia e tal, né? Mas é uma peça espírita e renúncia é a mesma coisa. A gente começa, num prólogo, narrando o que esses personagens fizeram em outra vida. Por exemplo, a Madalena Vilamil, que é mãe da Alcione, a personagem principal, ela foi a rainha Isabel de Castela, rainha espanhola, que foi uma das que patrocinou, junto com o marido, Fernão de Aragão, que é o Cirilo da Aventor, que patrocinou a viagem de Cristóvão Colombo e deixou a Inquisição agir livremente na Espanha, na pessoa do Torquemada. Então, isso são coisas que estão lá no livro, ela se vê como rainha num sonho. A gente só colocou isso de maneira mais contundente. Da mesma forma, a questão do Emmanuel, que as pessoas disseram, mas ele foi o padre Manuel da Nóbrega antes dele ser o padre Damiano em renúncia. Então, a gente começa também um prólogo rápido, mostrando o que esses personagens fizeram em outra vida e por que Alcione está renunciando à posição dela num mundo muito mais feliz que a Terra. Uma história lindíssima, na verdade, né? E muito atual. E, Kaique, o que que você preparou pra essa, pra esse novo musical em questão de, em termos de figurino, de cenário, o que que você vai trazer de novo nessa peça? Então, o cenário continua sendo virtual, com quanto a gente esteja postando também, mas agora em objetos de cena. A gente já tinha um cenário virtual renúncia, gente, tá sendo feito quase tudo do zero, tá? A gente conseguiu, inclusive, imagens da NASA, telescópio Hubble, lindíssimas, né? Porque a renúncia, ela começa em outro, na constelação de Sirius, né? Então, assim, os cenários virtuais são novos, temos objetos de cena novos, agora os figurinos, depois, infelizmente, a gente não tem como postar a foto aqui, mas eu mostro a vocês aqui, vocês terem noção. Os figurinos, assim, eu sou historiador, fiz uma pesquisa de como eram os figurinos na época do Rei Luís XIV, que, aliás, ditava a moda, e a gente está reproduzindo tudo do zero, tá? Como eram aquelas perucas, aqueles vestidões, anáguas, caracterização bem perfeita. Então, Kai, quem já assiste já as suas peças como Bezerra de Menezes, então, vai se surpreender, né? Ó, vou mostrar aqui, gente. Uau! Muito bonito, muito bonito. Olha, gente. Lindíssimo. Já estou vendo aqui e já adianto pra vocês, é muito bonito. Não, ó, sem spoiler, sem spoiler. É, não posso, é, tá muito bonito. Só pode dizer que é bonito. Olha, essa daqui é uma brincadeira, gente, que é assim, o Rei Luís XIV, ele iniciou essa mania de usar peruca. Aqui sou eu, já caracterizado, como antero de ovedo. É peruca, né? Você olha assim e nem parece que é peruca. Parece que realmente é um cabelo de verdade mesmo, da pessoa. Mas assim, os figurinos, gente, estão lindíssimos, né? Porque é o auge do luxo na corte francesa. Então, aqueles vestidões enormes, 1,40m de largura. Por isso que a gente estava comentando, não é qualquer... Quando a gente montou os figurinos que a gente viu pronto, a gente pensou, não é qualquer teatro que a gente vai conseguir. Botar... As mulheres não vão nem conseguir andar, porque tem muito teatro que a coxia é apertadíssima. E a movimentação de palco também é pequena. Pois é. E a gente se deu conta disso. Não é qualquer teatro que com renúncia a gente vai conseguir realizar, não. Às vezes até auditório de centro, grande, que pede. Eu acho que pela... Os figurinos não tem como. As perucas também. Que era comum ser usada na época. Outro detalhe também que a gente está reproduzindo são as roupas da Inquisição, né? Um dos personagens é alguém muito ligado a um inquisidor-mor de Madrid, que é o Padre Carlos. Esse, infelizmente, eu não tenho figurino aqui, mas é baseado mesmo nas roupas do inquisidor-mor da Espanha. Uma capa vermelha que se arrastava pelo chão. E a gente conseguiu reproduzir, inclusive, o símbolo da Inquisição Espanhola que eu nem sabia que existia. Eu até postei no nosso Facebook Cia Teatral Mensageiros. Cia está lá que tem uma foto de uns meses atrás, que foi a primeira postagem que a gente se refere à renúncia. Então, eu vou depois compartilhar isso, Kaique. Lá no Facebook do Espaço Jovem, que a gente está falando justamente sobre a peça. Então, eu vou compartilhar todo o material de vocês lá no nosso Facebook. Inclusive, tem fotos de alguns figurinos lá também que vocês podem compartilhar. Tem sim. Ótimo. E, Kaique, quais são os personagens que você vai estar fazendo na peça? O Sione... Claro, a gente tem que enxugar. É muito natural, porque é um livro, dependendo da edição, 400, 500 páginas. Mas todos os personagens principais vão estar lá. O Sione, Madalena, Cirilo, Antero de Oviedo, Padre Carlos, Padre Damiano, as freiras que participam de ações junto ao Sione, o pessoal da Inquisição, que por fim vai ferir ao Sione. E para a estreia, na verdade, a gente está preparando algumas participações especiais. não é de gente com famosa meia espírita, não, mas de personagens mesmo que vão dizer muito para a peça. Então, para a estreia, tudo leva a crer que vai ser um pouco maior, digamos assim, uma versão mais detalhada. Kaique, vocês costumam fazer ensaios prévios. Como é que tem sido essa preparação para a peça Renúncia? Então, está tudo muito rápido. A gente tem ensaiado no Hospital Pedro de Alcântara e em outros lugares também. As cenas em si, quando a gente repensa como musical, elas ganham uma força muito maior. As músicas espíritas bem colocadas, elas dizem muito. Potencializa muito a emoção da cena. Com Renúncia não é diferente. Então, a gente agora, assim, a gente está ensaiando as cenas, tudo que eu tenho planejado que está belíssimo e agora a gente começou a adentrar na parte musical. Já tem umas duas semanas. E temos aí do meio espírita, com o famoso mesmo Arudo Mendonça. Mas todo o elenco é constituído de atores, cantores, espíritas ou espiritualistas. E posso dar destaque aí a todo mundo que está aí, que é um pessoal que vai chegar arrasando, cantando muito bem. Não estou fazendo propaganda não, tá? Mas eu posso destacar, obviamente, sem prejuízo aos demais colegas do elenco. São duas pessoas que vão se destacar aí, que é a menina que faz Alcione, que é a Isabela Guedes, e outra também uma pessoa famosa em Niterói, é a Lili Balonec. Essa menina, além de ser uma excelente atriz, ela faz a Madalena Villamil, ela canta muito mesmo. Canta muito. Ela tem vídeos aí no YouTube que é fácil achar. Mas aí, Kaique, essa experiência que você está dizendo que é uma experiência nova e até mesmo poder enriquecer um pouco mais os mensageiros, para você, nesse momento, qual está sendo a tarefa mais difícil? É lidar com a parte teatral? Qual a parte musical? Qual o pró? Qual o contra? Lidar com a parte musical. Tá? Porque ali se torna, basicamente, uma coreografia. Tudo tem que ser muito detalhado. E, assim, eu já tinha, eu tenho assistido musicais, e tem uma coisa que eu percebi que a maioria dos musicais é tudo gravado. A gente está sendo muito louco porque a gente está fazendo ao vivo, e isso dá um prazer todo especial? Dá. Conquanto, é uma coisa muito bizonha que eu falei, é estranho só microfones simples de palco que estão captando. Ué, que estranho. Aí que, por um acaso, um teatro que eu me apresentava, que eu estou me apresentando, o Teatro Vanucci, uma vez foram apresentados dois musicais antes do nosso, belíssimos musicais, e eu apertei um botão lá na mesa de som, saiu a menina cantando como se fosse ao vivo, não é uma gravação de CD, é como se fosse ao vivo. Aí eu falei, ué, a menina está cantando, aí deixaram o headset dela ligado, mas acho que esse desafio de cantar ao vivo, quando você tem que montar a estrutura de canto, e depois inserir isso na peça para que fique tudo em caixa, é complicado. Pô, imagino, até porque dentro de, primeiramente, atuar já é uma coisa que exige muita atenção e também a projeção, você está falando bem, articulando, a questão de você se colocar no lugar do personagem, com a parte musical, acho que dificulta ainda mais. Com certeza, com certeza. Conquanto assim, aos poucos a gente vai adquirindo experiência, quando a gente começou com o Paulo Estevam, tudo era novo, agora a gente está com mais segurança. Acho que posso dizer que a montagem de Bezerra de Menezes e a montagem de Renúncia, a montagem do Bezerra foi mais complicada, foi muito mais complicada, muito mais trabalhosa, acho que Renúncia, a gente, o diretor musical, que é Antônio Chamarelli, a gente estava conversando, vai ser mais fácil, graças a Deus, porque Bezerra de Menezes, eu cheguei a ter uma estafa depois da estreia, eu fiquei uns dias de molho, a recomendação médica é parar, Bezerra de Menezes foi, mas está aí, lindíssimo, a gente foi essa semana se apresentar em Macaé, duas apresentações cheias, vejam lá no Facebook, as pessoas comentando, lindíssimo, Bezerra de Menezes é lindíssimo, mas não vamos desviar o assunto, vamos falar de Renúncia. Macaí, que você estava falando, com relação à questão dos bastidores, da preparação dos bastidores, das peças, vocês vão voltar a fazer uma peça no Rival Petrobras, como é que é essa preparação dentro do teatro, como é que vocês começam a, fazendo marcação de posicionamento dos atores, como é que funciona isso? Olha só, isso depende de teatro para teatro, tem teatro que a gente faz isso antes, por exemplo, Nessa sexta-feira, nessa sexta-feira, já está ocorrendo a preparação no teatro Armando Gonzaga, onde a gente vai se apresentar, com Bezerra de Menezes, isso pode ser feito chegando cedo no teatro, ou antes, um dia antes, dois dias antes, depende do teatro, geralmente a gente chega cedo, prepara o cenário, prepara todos os objetos de cena, separa os figurinos, afinamos a luz, afinar a luz é colocar a luz na posição certa, as cores que a gente quer e tal, e por fim, a gente passa, arma os headsets, os microfones de palco, a gente trabalha com os dois, microfones de palco e headsets, e aí é o último que a gente faz, os atores chegam lá, passam suas músicas, equalizam e pronto, agora, isso varia de lugar para lugar, mas geralmente em uma estreia, por exemplo, no Rival, apresentações 19h30, aliás, gente, a estreia de Renúncia vai correr no Teatro Rival, Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia, bem perto da estação de metrô Afonso Pé, Afonso Pé, na Cinelândia, no dia 21 de agosto, quarta às 19h30, está vendendo bem, parte da frente, já está quase toda cheia, e a gente vai chegar nesse dia lá, por volta de duas horas da tarde, e pode crer que a gente só deve terminar, de fazer tudo, já que se trata de uma estreia, lá para as sete horas. É, porque Miss Simplase, realmente, é uma coisa bem detalhista, até você apontou, é a questão da luz, é a equalização da voz, é a questão da roupa, porque é uma coisa, você ensaia sem a roupa, outra coisa, você ensaia com a roupa, que é uma outra dimensão, aí tem um fôlego, é entrada e saída, e esse teatro em si, vocês já fizeram outras apresentações nele, ou não? A gente estreou lá com o Paulo Estevam, né, a gente estreou lá no passado com o Paulo Estevam, e fomos convidados para voltar para lá, que bom, né, assim gente, um espaço, que se apresenta, grandes nomes da música popular brasileira, eu já tive a oportunidade de assistir show lá, recentemente, do Ivan Lins, do Cláudio Lins, da Alcione, grandes nomes da música, passam por lá, então é um prazer falar de música espírita, num lugar que tem essa tradição, e que hoje, né, atualmente é tão, apresenta shows de tão grande qualidade, de gente, se não me engano, até atrações internacionais, tá, e é um local muito bem localizado, né, no Paulo Estevam a gente lotou duas sessões lá, a gente espera repetir sem renúncia, montem seus grupos, entrem em contato com o nosso Facebook, se é te atrar o Mensageiros, ou pelo telefone, né, não sei se pode pôr nesse a mão, claro, pode, 9953 15853, repetindo, 9953 15853, mas assim, posso dizer, que a gente espera a casa lotada de novo, tem que ter mais de um mês, né, a gente já vendeu a parte da frente quase toda, e agora nós, vamos a paradinha para escutar uma música, a música é, Do Brasil para o Mundo, de composição, de César Tucci, na voz do Grupo Bem. Senhor Jesus, Amigo verdadeiro, Hoje sabemos por que estamos no Brasil, Amigo verdadeiro, Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor o Teu amor nos reuniu, por tantas vezes renasci no velho mundo, E em muitas delas, Por orgulho me beijos, Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, E desse jeito me afastei, Tanto de Ti, Agora estou criança e sou brasileiro, No evangelho eu encontro a direção, Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, A começar pelo meu próprio coração, Reconstruir meus sentimentos, Lutar por dentro, Pra que eu possa melhorar, Iluminar meus pensamentos, Pelo trabalho, Pra que eu possa despertar, Reconstruir meus sentimentos, Reconstruir meus sentimentos, Lutar por dentro, Pra que eu possa melhorar, Iluminar meus pensamentos, Pelo trabalho Pra que eu possa Despertar Nas terras do Brasil Com as cores do Brasil Todas as cores Cabem no nosso Brasil E escutamos agora A música do Brasil para o mundo De composição de César Tucci Na voz do Grupo Bem E agora você, jovem espírita Que está na universidade Que era além da Casa Espírita Discutir temas à luz da doutrina Vai agora a nossa dica A área de relações externas do CERJ Está fazendo uma pesquisa E um convite para você conhecer os NEWS O NEWS é o Núcleo Espírita Universitário Que é um espaço de discussão e integração Onde você tem a oportunidade Juntamente com outros jovens De discutirem temas à luz da doutrina E assim não estar longe da Casa Espírita Se você faz parte de um Ou quer fundar um NEWS na sua universidade Entre em contato com a área De relações externas do CERJ O e-mail da área de relações é relações.externas.serj.org.br Repetindo Relações.externas.serj.org.br E o programa Espaço Jovem de hoje Está batendo papo com o Kaique Assunção Ele que é o diretor da Companhia Mensageiros Nós iremos rapidinho Para um rápido intervalo E voltamos já com o programa Espaço Jovem Estamos apresentando Espaço Jovem E voltamos com a segunda parte Do programa Espaço Jovem E o programa Espaço Jovem de hoje Está com um convidado muito especial Que é o Kaique Assunção Diretor da Companhia Teatral Ou as Mensageiros Kaique, quais são as músicas Que vocês vão estar utilizando na peça? Então Nós temos, obviamente, músicas do Meio Espírita A gente pode destacar aí Alan Filho São Chegados os Tempos Mariosa Tiscati Tem que ter A gente, na verdade, vai utilizar uma música de novo Que a gente ama Alma E a Voz do Coração Que está sendo muito bem interpretado Pelo Haroldo Mendonça Confia Eduardo Barreto Vocês utilizaram, né? Eduardo Barreto Confia Gente, sou péssimo para nomes Confia De mim e de você Acho que também Eduardo Barreto Sim, depende de você Alvarada Jovem Não, de mim e de você Acho que o nome De mim e de você Seu moço Começa assim E vem ver a vida Estou esquecendo mais algumas músicas aí Mas é assim Eduardo Barreto Mariosa Tiscati Alan Filho Essas músicas conhecidas Espíritas, né? E nós temos Já que se trata também de uma história de amores Que nós temos pelo menos dois casais A gente está fazendo uma coisa Que na verdade meio que já fazia parte do renúncio antigo Nessas partes românticas A gente colocar músicas que são comuns, né? Então a gente tem aí Chico Buarque Verônica Sabino Tom Jobim Vinícius de Moraes E se tudo der certo Oswaldo Montenegro também Em momentos específicos, né? A gente viu alguns musicais espíritas em São Paulo Que utilizavam músicas comuns Lindíssimo Mas claro Os momentos sublimes Os momentos espíritas São músicas espíritas Mas se tem um personagem que está casando Né? Enfim Está anunciando que está grávida Etc Tem que ser músicas românticas, né gente? Claro Obviamente de nível Mas todos esses que eu citei Tem nível Então Está muito bonito Muito bonito mesmo Está casando muito bem Com os momentos A gente não fez nada Específico para a peça Com quanto nos tenha sido oferecido A gente recebeu Um convite De um músico Até interessante Que é descendente De uma pessoa famosa No meio musical E ele se ofereceu Fazer as músicas do zero Mas a gente já tinha Esse projeto montado E a gente pensou Que Talvez não desse tempo Mas assim Esse camarada Ele me mandou e-mail Nós conversamos Eu esqueci o nome dele E Vamos ver o futuro O que eu falei Vamos ver o futuro Uma outra montagem Mas Renúncia Já estava quase tudo esquematizado Mas a ideia é que Adiante a gente faça Todas as músicas do zero E Kaique Como é que está sendo feito O custeio da peça Como é que vocês estão conseguindo Estar Se envolvendo nessa peça Excelente pergunta Eu amo você Então O patrocinador Sou eu Eu trabalho Eu não vivo disso Eu sou professor Gente, professor Vocês ficarem com pena Minha mãe é professor Eu sei como é que é Kaique Eu sou funcionário público E eu vou cocheando De acordo com a bilheteria Não obstante A gente tem a questão filantrópica Mas os custos da peça Tem que sair da peça Do meu bolso Desculpa o termo Mas não tem E também está ocorrendo Uma vaquinha virtual Todo o valor é bem-vindo Essa vaquinha virtual Vocês podem achar o link Inclusive na nossa página No Facebook Se é teatral Mensageiros Lá tem lá o link Para a vaquinha Quem quiser contribuir Claro que Assim A gente não espera Bater a meta Os tempos São complicados Não é mais Dois, três anos atrás Mas graças a Deus O que já entrou De contribuição Já nos deu Um alívio muito grande Muito mesmo Extra oficialmente Quer dizer Fora da vaquinha virtual Alguns empresários Têm nos ajudado Eu não sei se posso citar O nome deles Mas assim Eles sabem Quem são E eu agradeço muito Do fundo do coração A ajuda da Cristina Não sei se vocês tiveram isso também Lá no musical Entre o céu e o inferno Sim, teve As pessoas Sempre ajudam Mas não querem o nome Na vaquinha Então oficialmente O valor que está lá É um Mas por fora Eles decidiram Dar um valor A gente já está Com uma contribuição Bem maior Do que está lá É gente Até para vocês entenderem O André Raí Que faz parte Do espaço jovem Ele fez o musical Do céu e o inferno Com a oficina De estudos da arte espírita Então por isso Que o Kaique está Falando um pouquinho Para vocês Dessa questão Eu lembrei disso Porque Enquanto eu falava Porque alguém lá Deu uma entrevista Falando sobre isso De empresários Estavam ajudando Aqui foi inesperado É que o pessoal Viu aqui na rádio E gravou com outros programas Até mesmo com o Espaço Jovem E surgiu também A Vaquinha Virtual Que eles tinham Crowdfunding E nisso Tinha lá A gente tinha uma meta De 25 mil Na Vaquinha Conseguimos bater a meta E também tinha Outras empresas Ajudando aquelas Que foram patrocinadas E aquelas que Por motivo Não quiseram Aparecer Mas ajudaram Ou até mesmo pessoas Estou ajudando Mas não quero aparecer O que é engraçado É um número expressivo É curioso isso É um número expressivo Mas agradeço A ajuda E quanto de ajuda Eu tenho uma contrapartida Que é ingresso Camisas Etc Vejam lá Tem contrapartida Não Eu acho interessante A gente estar falando Sobre isso Porque muitas pessoas Não sabem Como é que são feitos Os espetáculos espíritas Os musicais espíritas As bandas espíritas Como é que elas se sustentam E elas se sustentam Dessa forma Entendeu Através de doações É por isso Que a gente tem que Cada vez mais Gente Incentivar E auxiliar Essas vaquinhas virtuais Que são desenvolvidas No movimento espírita E principalmente A companhia mensageiros Aliás Aproveitando em seja Eu quero esclarecer Uma questão aqui Que já está No nosso material De divulgação Já do Teatro Rival Está lá no Facebook Que já aparece Bem embaixo Assim Patrocínio É o teatro Que é patrocinado Pela Petrobras Não os eventos Nenhum evento É patrocinado Até porque O teatro Ele cede espaço Para vocês Então vocês têm Que colocar No material de vocês Mas é uma coisa Que ano passado Até com o Paulo Estevão Eu questionei Mas estranho Mas não é com o nosso São todos os eventos Mas assim O teatro é patrocinado Pela Petrobras Mas não os eventos Então senhores Não temos esse patrocínio Antigamente Não sei agora Mas um patrocínio Da Petrobras Era 250, 500 mil Gente Eu com 500 mil Eu ia fazer um musical Da Broadway Mas o Caique Você estava falando Com relação a questão Da apresentação Né Qual é a diferença Entre uma apresentação Feita Numa casa espírita Que vocês também realizam Algumas apresentações Na casa espírita Da apresentação Que é feita nos teatros Quais são assim As mudanças As adaptações Que você costuma fazer Então Para o Paulo Estevão Eu queria sair apresentando Todos os lugares Possíveis e imagináveis Para uma peça Para uma peça teatral comum Quando a gente fala De uma casa espírita Digamos De Modesta Ou a médio Porte É complicado Mas eu estava muito Nessa Nessa vibração Vamos lá Tanto que a gente Adquiriu um material De som De luz Próprio para isso A gente tem Aquelas treliças E tal Para musical É complicado Por exemplo O Bezerra de Menezes Sem querer a gente Tem que citar Várias casas espíritas Já nos convidaram Para ir Não tem como Manter a qualidade Né Não tem como Só uma casa De grande porte A gente consegue Então assim Quem está me escutando Que fez esses convites Meus irmãos Eu não estou fazendo Desfeita não É porque Não tem como mesmo Até para manter a qualidade Quando você fala De um musical Você depende de espaço Uma série de coisas Que não tem Infelizmente não tem Renúncia não deve ser Diferente Até falei aqui Antes Até por conta Dos vestidos De tudo Não é qualquer teatro Que a gente vai conseguir Se apresentar Porque é a época Que os vestidos Das mulheres Mais eram rodados Tem saia Que está com Três metros de roda É muita coisa Exatamente É muita coisa Então até para manter A qualidade Porque Claro A pessoa vai Na casa espírita Vamos assistir um musical Renúncia lá Na minha casa espírita Que é pequena A pessoa pagou ingresso Ou um quilo de alimento Que seja Cada casa espírita Tem o seu meio De se organizar Ela quer qualidade Uma qualidade Que dependendo do espaço Eu não posso garantir Então assim Para Paulo Estevam Fui mais corajoso É O louco Chamei do que quiserem Mas para renúncia Eu estou com um pouco Mais de reticência Então assim Não esperem Que a gente Vai sair se apresentando Em lonas Culturais Que não tem condição Por experiência Que a gente teve Com Paulo Estevam As apresentações De renúncia Vão ser muito mais restritas Vou dar um exemplo A gente deve fazer O Teatro Bangu Que é um teatro Maravilhoso Dentro do Shopping Bangu É possível Estamos em negociação Aí o pessoal De Campo Grande Ah vem aqui para a lona Não Se o pessoal De Campo Grande Não for no Teatro Bangu Não vai assistir A tendência é essa A não ser que haja uma mudança Vou dar um exemplo Então por exemplo Centro da cidade Gente quem puder ir Na estreia vai Porque muitos lugares Que a gente passou Com Paulo Estevam Ficou essa experiência A gente não volta Eu estou dando esse exemplo De Campo Grande Bangu Que é quase certo De acontecer Pode ser que tenha mudanças Pode ser que tenha mudanças Mas é quase certo Da gente ter É certo que a gente Vai ter apresentações Mais restritas A gente não vai sair Se apresentando em qualquer lugar É isso Sim até complementando O que você está dizendo Caique Algumas pessoas Acham que É clima de estrelismo Porque naquele lugar Ganha mais Ganha menos Não gente Está longe disso É porque para você Manter uma qualidade Boa até mesmo Para que possa ser mantido E divulgado o trabalho A pessoa em si O Caique Por ser diretor E até mesmo Dirigindo uma peça Ou até mesmo Poderia até ser um cantor Poderia ser até Uma banda Ela sabe justamente Aonde está sendo trabalhado Sabe justamente Aonde tem que ser Aplicado E quando você Se trata De uma obra Você quer que essa obra Gere Siga De uma forma positiva E quando você Vai para um outro lugar Ou coisa assim do tipo E você não apresenta Naquele local Determinado Não é porque Um paga mais Ou paga menos Até porque Até mesmo Para deixar bem claro Aqui para todos Os nossos ouvintes Todos os grupos Seja teatro Seja banda As vezes Pega recursos Próprios E as pessoas Acham que Teatro Espírita Música Espírita A arte Espírita Vem tudo de sombra E água fresca Não é gente Então assim Vá Prestigiar Vá lá Assistir Porque realmente É a partir Dessas peças Que a arte Espírita Vá crescendo E aproveitando Também a comentar Um pouco Você tinha comentado Caique Que tem outras Outras pessoas Nessa peça Que você está fazendo E tudo mais E você comentou Aqui nos bastidores Que temos Tem pessoas espíritas E tem pessoas também Que não são espíritas Como é que está sendo Essa relação Essa integração Será que as pessoas Que não são espíritas Tem alguma estranheza Ou está se sentindo Super de boa Qual a experiência Você tem para passar Para a gente Sobre isso Essa é uma resposta Longa Que a gente vai adequar O tempo que nós temos Eu sou espírita Ponto O trabalho é espírita Os objetivos são espíritas Ponto final Eu sempre me debato Com isso Não querendo De maneira alguma Falar mal Do trabalho de ninguém Eu acho muito válido Que não só no Rio Como em outros lugares Exista uma expansão Das atividades Artísticas espíritas Agora O que me incomoda É quando não são espíritas Tem muita gente Por aí fazendo peça Espírita Que não é espírita É espiritualista O que é muito diferente Isso não é preconceito Não meu povo Tá Eu como espiritualista Posso falar Que eu faleci Desencarnei E reencarnei Poxa Poxa Como assim Então para o Renúncia Eu tenho Espíritas Espiritualistas E temos pelo menos Uma pessoa Uma Que é evangélica Ou ex-evangélica Perdão Formação evangélica Mas não é mais E tá amando O trabalho É uma história Emocionante E essa pessoa Mesmo falando Num dos últimos ensaios Essa moça Falou Né É Alguma coisa Não vamos levar Essa história de amor Quer dizer A pessoa entendeu O objetivo Da mesma forma Que eu também Peço licença Para contar um outro caso De uma peça mais antiga Eu não posso contar detalhes Porque seria expor A vida do outro Sim Claro Mas esse ator Ele Muitos anos Uns 15 anos atrás Perdão 2002 Faça uns cálculos aí Não 2001 Final de 2001 Para início de 2002 Essa pessoa Não é espírita Estava cheia de problema E ela veio fazer Conosco Há dois mil anos E depois Há dois mil anos Quando ele teve Essa experiência Espírita Que obviamente Ele teve que estudar Um pouco mais Entendeu qual era a proposta Essa pessoa Vira para mim E fala assim Eu preciso reavaliar Minha vida Ou seja Meu povo A evangelização É para todos É para elenco É para público Se vocês acham Que nós artistas Somos sacerdotes Não somos Somos pessoas Absolutamente comuns E eu mesmo Costumo brincar Para mim Porque Desculpa É um termo Eu estou ferrado Porque eu Mais do que Muita gente Estudando a fundo Esmiusalhando Paulo Estevão Vivendo Paulo Ou vivendo Estevão Já fiz os dois personagens Ou vivendo Vivenciando Um a dois mil anos Estudando a fundo Um renúncia E outras obras Eu não posso nem chegar E falar Não sabia Não entendi bem Eu estou frito Eu estou frito Quando chegar ao plano espiritual Entende? Então a responsabilidade É simplesmente maior Mas assim A peça espírita Eu sou espírito O objetivo espírita E quem está no trabalho Obviamente tem que entender isso Respeitar e comungar De alguma maneira Do objetivo Sim Ô Kaique Outra questão O pessoal sempre Pergunta assim Poxa Mas eles poderiam fazer a peça Na minha região Na minha cidade Como é que funciona No caso Uma pessoa Querer trazer Uma das peças Da companhia Mensageiros Para a sua cidade Ou para a sua região Então de antemão A gente disponibiliza Uma peça para centros Até pegando aí O gancho do André Há pouco O céu e o inferno Não é entre o céu e o inferno Não é musical É outra pegada Para centros espíritas E para os musicais A gente tem uma agenda De apresentações Macaé Que a gente fez agora Vamos voltar Petrópolis Teresópolis Friburgo O objetivo na verdade É ajudar as casas espíritas O objetivo É sobretudo Filantrópico E claro O trabalho Não tem patrocínio Então ele tem que se bancar É óbvio Então assim As pessoas que estão Nos assistindo Queiram levar Para outra cidade Outros estados É só entrar em contato Com o nosso zap Que a gente tem Uma porcentagem Obviamente Para a instituição Que queira nos levar E outra parte Para custear Os gastos Etc A gente fornece tudo Material Dependendo Cartaz Ingressos A gente Dá toda Toda assistência Kaique Quais casos Vocês estão Apresentando Nessa peça Que está sendo Apresentada De um teatro De uma noite E trouxemos outros Ao mesmo tempo Que a gente procurou Dar um amarrado Porque o céu e inferno Que a gente apresentou Antes eram vários Esquetes Soltos Essa Existe uma linha Condutora Que é o próprio Kardec Só fazendo Pequenas colocações Daqui e dali Doutrinando Os espíritos E tal Então a gente fez Em junho No Teatro Vanucci E fomos convidados A estender Por mais um mês Então essa Última Quinta-feira De julho Às 18h30 É a última A apresentação Da peça O céu e inferno No Teatro Vanucci Shopping Center Da Gávea A gente selecionou Ali o Letil O Charlie Uma mãe Seu filho Bertan A casa Assombrada De Castelna O Dari Na verdade Quando a Nádia Do Couto Vale Aqui da Rádio Rio de Janeiro Nos assistiu Anos atrás Ela mesma Já tinha dito Vocês agora Precisam fazer Uma outra peça O céu e inferno Com outras As adaptações Que tem casos Ali muito Interessantes Também E aí Está aí Estamos aí E não vai parar Por ali não A gente vai se apresentar No Teatro Municipal De Araruama No último Fim de semana De agosto E a gente deve fazer Tijuca também Estamos por aí Muito trabalho Kaique Você estava contando Para a gente Que você participou De Mocidade Espírita Como é que foi Esse período Que você participou Da Mocidade Inesquecível Indelével É engraçado Porque no Teatro Municipal De Maquiaé Onde a gente se apresentou Uma das dirigentes Da época Que era até amiga minha Estava lá E chorou Me vendo E tal Eu tinha 16 anos Agora eu estou com Quase 40 39 Acabei de fazer E aí ela Ela mantou As palavras bonitas Um trabalho Que cresceu Na Mocidade Começou na Mocidade Se desenvolveu Na Mocidade E hoje 20 e poucos anos Depois Ele está aí A gente se apresenta Em várias partes Do Brasil Minas Pará Rio Grande do Sul São Paulo Bahia também Aliás vamos torcer Bahia renuncia Para fazer uma temporada Na Bahia Tomara que O povo baiano Que está nos assistindo Aí vibrem Escutando E Eu acho que Hoje Olhando para trás Isso me deu as bases Para que eu As bases doutrinárias Para que eu Possa tocar esse trabalho Eu tive excelentes Dirigentes Que entendiam muito De doutrina espírita Eram super amigos nossos E procuravam nos orientar Ao mesmo tempo Que eu me engajei muito Nas obras sociais Da Mocidade Campanha do Quilo Visita Asilo Orfanato Então eu posso dizer Que tudo que eu Vivenciei Na mocidade Espírita Eu não falo Mocidade como Fase de vida É o que a gente Colocou em prática Aqui De certa maneira Indelével Tem amigos Lembranças Inesquecíveis Sem dúvida alguma Indelével Mas que fique Como incentivo Foi um trabalho Que nasceu Em 1997 Uma mocidade espírita Do meu dar de amor Uma mocidade espírita Gabriel Delany Aliás Começou sendo feito Com jovens da casa Depois é que vieram Os atores profissionais E Kaique Hoje nós temos visto Que vários jovens Espíritas Estão montando Diversas atividades De arte E cultura Qual conselho Você daria Para esses jovens Que estão começando A desenvolver Esse trabalho No movimento espírita Olha Falando rapidamente Temos pouco tempo Primeiro Um passo de cada vez Não queira abraçar o mundo Comece devagar Tudo que vem rápido Começa rápido É como um cometa Passa rápido Eu mesmo Fui dando um passo Por vez Hoje eu posso dizer Que o trabalho Tem uma consolidação Tá 21 anos Poxa Ininterruptos Eu nunca parei Isso é uma coisa Que eu faço questão De falar 2 Paciência Porque os problemas Vão vir Sabedoria Acima do normal Que eu tento ter E não tenho E muita persistência Muita persistência Trabalho E mais importante Não se deixe levar Por vaidade Nós não estamos aqui Artistas espíritas Para aparecer Nós somos trabalhadores Que Aqui estamos Para fazer Sobretudo Filantropia Se um trabalho De arte espírita De alguma maneira Veja bem Que eu não estou Bancando Falando aqui Sejamos como Chico Xavier Que entregava Não Mas de alguma maneira Não estiver ajudando A instituições Como a Rádio Rio de Janeiro Como os centros espíritas Os asilos Não servem de nada Mas a primeira recomendação É que eu repito É Um passo por vez Vai devagar Tudo que começa De cima Muito rápido Cai rápido Kaique Muito obrigado Para ter participado Do programa Espaço Jovens De hoje Eu queria mandar Um beijão Para as pessoas Por favor Eu queria mandar Um beijo A equipe Da companhia teatral Mensageiros Que Todo mundo Que está dando Muito apoio A esse trabalho Estamos trabalhando Arduamente Sobretudo A Betânia Que está ajudando A engariar fundos Que é Do hospital Pedro de Alcântara Ao empenho Que todos estão tendo Para que o trabalho Fique o melhor possível Mandar um abraço Pessoal do Humildade e amor Que continua me dando Muito apoio E algumas amigas Que também Torcem por nós A Luciana Ribeiro E a Simone Lessa É isso gente Obrigado E estamos encerrando Nosso programa Mas antes A gente gostaria De aproveitar Convidar vocês A estarem Assistindo a peça Renúncia Ou musical Que estará em cartaz No dia 21 de agosto No teatro Rival Petrobras Que fica na rua Álvaro Alvim 33 Cineland E agora Estamos terminando Nosso programa Desejamos uma Ótima semana Fiquem com Deus Até o próximo programa Continue conosco Continue mandando mensagens Manda aí sua Música Temas para o nosso programa Então até o próximo programa Tchau 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 A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.